e é só uma boa noite seja todos bem-vindos ao canal do vaqueiro do vaqueiro chaves asb na danéia vaqueira estamos aqui na primeira cavalgada cavalgada noturna e essa é distrai um pouco né no meio do mato tranquilidade estradinha vai lembrar ainda que estrade aqui só que ainda são na localidade de zé barbosa o meu pai aí amor a sensação de cavalgar cavalgada noturna a primeira deixe aos cachorros aos nossos companheiros que está fazendo aqui uma terapia companhia agradável a neta montado na égua qual o nome dessa égua irmão égua tiririca boa cavaleira quem diz que a que a vaqueira não é bom cavaleira isso aqui é uma terapia é uma terapia que muitos deveria fazer né e sua vida de cidade grande quarentena então é uma oportunidade de quem queira sair um pouco da cidade grande fazer a cavalgada noturna pessoal agora sou eu né agora chegou minha vez de ser filmado pela minha camera man e asb é a sensação de liberdade né então não tem nada melhor espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo né a galera gosta agradeço você está sempre no meu vídeo para comentar até mesmo compartilhar chamo os amigos os parentes para estar vendo essa pequena cavalgada nossa enfim com os cachorros né e é isso aí aquele abraço do vaqueiro obrigado obrigado mesmo e até a próxima se Deus nos permitir tchau e obrigado tchau